Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando no Faxo Land, exatamente, onde hoje daremos continuidade às abelhinhas. Porque no último vídeo a gente reproduziu um monte de abelhas, a gente descobriu como é que funciona a tênica, a tênica, a tênica, tênica, tênica de reprodução de abelhas. E agora a gente vai começar a produzir com as abelhas. Na verdade a gente até viu como é que funciona o esquema aqui de transformar os favos de mel em recursos especificamente. Mas se não tá automático, pra mim não serve. Então a gente vai começar a automatizar isso e continuar produzindo. As mais interessantes mesmo realmente é de Vibranium, Nubitane e Aldemodium, porque são recursos que a gente vai precisar, principalmente pra TMSTAR. E a gente tem pouca produção, então eu tô querendo ver se eu consigo reproduzir de novo essas abelhas aqui pra conseguir mais uma de Aldemodium. É de Aldemodium, na verdade, depois eu vou colocar um upgradezinho, que nem a gente fez aqui. Este upgradezinho aqui de Baby, pra gente colocar tanto nesse apiário quanto nesse aqui. Então isso aí vai ser pra gente começar a reproduzir mais as abelhas, começar a produzir mais das abelhinhas. Inclusive eu devo colocar mais algumas abelhas aqui dentro, entendeu? Olha a velocidade, ela sai e entra, essa demônia. Tudo bem, mas além disso, a gente vai produzir mais algumas abelhas. A gente precisa de abelha de Nether Quartz, porque... Acontece, a minha query do Nether parou de funcionar. E a intenção é não ligar ela de novo. Então os recursos do Nether eu vou pegar. Então a gente precisa do quê? Nether Quartz, Glowstone e Netherite. Essas coisas aqui a gente vai precisar justamente pra gente ter as abelhinhas. A abelhinha de Netherite tá tranquila, a de Glowstone e de Nether Quartz são padrão. Então elas são bem fáceis de fazer, eu só preciso fazer mais algumas. Mas talvez o Mob Duplicator me resolva nesse ponto. Obsidian é sempre bom, porque eu não tenho nenhuma produção de obsidian ainda, até agora no modpack, no nosso mapa. Ouro, diamante, ferro e esmeralda, recursos do Vanilla, sempre usa mais. Então é sempre bom a gente ter uma produção extra. Urânio, por causa dos reatores, é importante também. Redstone, mais um recurso do Vanilla. A de dragão, porque a de dragão é mais ou menos a base pra fazer os upgrades aqui. Isso aqui é meio que a base pra fazer os upgrades dos negócios. E por último a gente tem a de ametista, porque a gente não tem nenhuma produção de ametista também efetiva no mapa. Eu posso pegar ametista tranquilamente lá onde eu destruí o geodo, que tem muita ametista lá. Mas isso é uma produção constante, isso é interessante. Eu podia até colocar uma query lá pra pegar, mas acho que a abelinha vai ser mais legal. A real é que a primeira etapa do vídeo de hoje é justamente a gente trabalhar em cima disso. E fazer essas abelinhas, essas que a gente não tem. Então, essa aqui é ok. Ok, ok, ok. Essas aqui estão ok. Ok também. A gente vai ter que trabalhar em cima das outras. O processo é o mesmo. Você vai daqui... Ah, tem uma nova aqui, de Prismarine. Ah não, de Prismarine não, esquece. De Prismarine também é uma boa, só que é de Prismarine, a gente tem que pescar ela. Então vai ser mais pra frente, eu não tô afim de pescar. Eu odeio pescar. Então... Deixa quieto. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai olhar pelo menos o processo, vamos supor, Iron. Iron B. A gente consegue... Nossa, tem Iron, Big Iron e Quarding Rich Iron. Não tem problema, eu só quero essa. A gente consegue ver qual abelha que é, a gente precisa da abelha de Ash Mining e a gente precisa da abelha de Crystalline. Então a gente mistura Ash Mining com Crystalline e consegue aí a nossa abelha. Eu vou continuar reproduzindo, fazendo as coisas pra reproduzir, provavelmente eu vou expandir isso aqui também, pra gente ter mais abelhas. Na verdade eu vou fazer algumas dessas coisas aqui desse lado também, pra gente ter abelha pros dois lados. Aí sim a gente vai começar a fazer as automações. Mas primeiro a gente precisa de todas as abelhas, então eu volto quando estiver tudo pronto, vocês já sabem como funciona o processo. Finalmente temos aqui as abelhinhas, só que da minha listinha, pessoal, F é de ferro e F é de urânio. Por quê? A de ferro, eu não entendi direito qual que eu rolê, mas quando você mistura a abelha de Crystalline com a outra abelha que precisa pra fazer a de ferro, ela dá várias diferenças. Eu só consegui a abelha de estanho, então não é o que me interessa e eu não tô com paciência pra pesquisar, pra ver a diferença. Então eu não tô precisando de ferro também, por enquanto. Depois a gente vê como é que a gente faz, deve ter algum jeito de conseguir. Deixa por enquanto. Outra que é F, é a abelha de urânio. Pelo simples fato de, da urânio precisa da de ferro. Então é F as duas por enquanto. O resto tá tudo aqui. Então a gente tem a abelha de Quartz, que é a Crystalline. Temos a de Netherite, que é a Anciente, que a gente fez no último vídeo. Temos a de Dragão, que é a Draconic, que a gente também fez no último vídeo. Temos a de Esmeralda, que você simplesmente dá, você faz misturando a abelha de diamante com a abelha de Slime. Temos a de Redstone, que a gente fez no último vídeo também, belezinha. Temos aqui também a abelha de Ametista, que você precisa fazer a abelha de diamante, dar um bloco de ametista pra ela, ver a abelha de ametista. A gente separou aqui as abelhas de Unobtanium, Vibranium e Odemodium. Tá aqui, duas pra cada pelo menos, só a de Vibranium que tá lotada aqui. A gente vai colocar a reprodução disso aqui pra agilizar o rolê. A gente tem aqui a abelha de Glowstone, que a gente pega ela, que é a abelha de Glowing. Ela faz Glowstone. E aí a gente tem também a abelha de Obsidian, que é uma mistura entre a Crystalline... Obsidian? Ah não, Obsidian é a Magma... Caraca! Obsidian é a Magma com a Suíte. A Suíte é a abelha do frio aqui, que a gente pega no Snow. É bem de boa de conseguir. Ela é bem básica de Obsidian. A de Ouro, que é a Crystalline com alguma coisa, sai de Ouro. E a de Diamante, que a gente fez no último episódio também, a gente transformou ela na abelha de... Abelha Anciente, que é pra dar a delícia pra ela. Beleza, temos todas as abelhas aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a automatizar a produção. Mas antes de automatizar tudo isso aqui, eu vou mostrar o que eu fiz na automação lá de baixo, porque eu acabei automatizando. E é bem tranquilo o esquema. A gente pegou... Lá a gente tem a produção de mel puro, né? Mel do Vanilla. Então a gente só não tava ligado em lugar nenhum. Então essa produção aqui está full automática agora. Está tendo mel, abastecimento de Glass Bottle, tudo automático pelo sistema Xnet. Qual o sistema? O sistema que eu usei mesmo aqui. O sistema que a gente usou pra fábrica do ressonante... Eu nem lembro o nome desse mod aqui. Do Deep Resonance, tá vendo? Eu só liguei aqui. A gente tem o esquema aqui pelo sistema de tirar tudo e jogar pra esse barril aqui. E aqui a gente tem as Glass Bottle abastecendo também pelo sistema automático, que eles chegam a 16 em cada uma das Beehives. Isso aqui é importante por causa de quê? Porque eu vou usar um sistema parecido com isso lá pra automatizar lá em cima. Porém, a gente não tem o sistema da Plyade lá. Então eu estou na dúvida se eu vou levar um sistema da Plyade pra lá, porque é um lugar meio longinho, ou se a gente vai fazer direto pelo Xnet utilizando... É... Ender Storage, velho. Eu tô achando que eu vou partir pro Ender Storage pra não ter que puxar nada pra cá. Mas, é importante, se a gente for pensar a localização que a gente tá aqui no nosso laboratório, uma coisa importante daqui é que isso aqui está logo abaixo da nossa parte aqui, que a gente tá trabalhando com o mecanismo. Então, pode ser que esse laboratório ele expanda e não fique só nas abelhas. E pode ser que eu faça o meu reator aqui, o reator de fusão deve ser feito aqui ou lá embaixo. Então eu acho que um ponto do sistema do Plyade aqui vai ser interessante. Mas não vale a pena eu puxar cabo. Nesse caso aqui, é melhor eu puxar o... O sistema de Quantum Ring do Plyade. E eu acho que é isso que eu vou fazer agora. O problema é disso que eu vou precisar fazer mais uma singularidade, que eu usei toda... Não, eu tenho singularidade? Singularity. Ah, eu tenho Singularity aqui. Ah, acho que vai ser tranquilo fazer um sistema de Quantum pra isso. Hum... É, eu vou precisar... É, tá, meu sistema da Plyade tá aqui apertadinho, né, mano? Tá um tanto quanto bagunçado aqui. Então, eu tenho que dar um jeito, mas... É possível sim a gente fazer esse negócio. Provavelmente eu vou puxar um cabo desse lado aqui, passar por cima ali e encostar ali no subsistema pra levar lá pra baixo esse Quantum Ring. Deixa eu craftar as coisas. Bom, o Quantum Ring tá pronto rapidinho de craftar, porque tá automático no sistema. Agora o difícil mesmo é saber onde que eu vou passar esse negócio. Porque tá apertado, meu irmão. Tá ficando apertado. Papará, papará, papará. Só os véios reconhecem a referência aqui, véi. Hum... Beleza. Provavelmente eu vou puxar o cabo daqui assim, ó. Hum... Tem seis. Ok. Tá, deixa eu puxar meu negócio. Qual cabo que eu vou usar? A gente pode puxar daqui pra cá. Papá, papá. Papá. Então, preto, 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 preto. Ok. Cabo preto vai chegar até aqui. Aqui a gente vai conseguir... Vou pôr mais um aqui. Ai, cara. Nossa, caguei o sistema. Caguei geral o sistema, velho. Caraca, mano. Tá, coloca isso aqui aqui pra não dar bizil. Hum... Cadê meu memory card? Aqui. Pup. Deixa eu criar um novo. Hum... Eu vou precisar, com certeza aqui, pra não dar bizil de novo, um anchor. Melhor pôr dois pra ficar bonitinho, né? Ok. A gente pega um cabo normal. Cable. Ok. Conectamos. Beleza. Então, a gente tem os 32 canais livres aqui. E a gente vai fazer o sistema de contouring do lado desse outro aqui. Porque eu lembro que o outro eu coloquei por aqui, né? Ó. Olha aqui, que coisa linda. Coisinha linda. A gente pode fazer o outro aqui do lado. Vamos fazer aqui, ó. Pup, pup, pup. Pup, pup, pup. Cable. Esse cara aqui. Faço o código. Beleza. Conectado. Belezinha. Show de bola. Só pintar de preto pra gente lembrar disso depois. Ok. Temos o sistema de quantum. Podemos colocar... Passa o quantum, então, meu porto aqui. Tá. Agora eu tenho que fazer esse sistema lá perto do onde eu vou fazer. Então, a gente precisa definir onde é. Eu vou começar a abrir os canais. Porque o que eu preciso? Embaixo disso aqui tudo, eu vou ter que fazer um super canal gigante. Então, ao invés de eu ficar me matando, eu já vou pegar um martelão aqui. E eu vou cavar tudo esse negócio de baixo aqui já. E deixar um espacinho pronto pra gente fazer as coisas aqui embaixo. Porque aí fica mais fácil eu trabalhar. Bom, galera. Tá aqui. O sisteminha já tá pronto já. Só falta linkar, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o Xnet. A gente vai precisar de um pouquinho desse. Vamos mandar fazer mais alguns desse cara aqui. Mais um pouquinho desse cabo. Beleza. Por enquanto tá ok. A princípio, a gente tem um sistema de Xnet pra agenciar energia aqui. E a gente precisa ligar essa energia, pelo menos, pra começar o sistema funcionar. Porque esse sistema não funciona sem energia. Fiz um bufferzinho aqui de energia. Vou fazer aqui primeiro energia. Export. Insert. Beleza. Teoricamente, isso aqui vai ligar. Isso aqui vai começar a carregar. Começou a carregar. Meu sistema vai começar a funcionar. Beleza. Nosso sistema está rodando aqui. Ótimo. Primeiro passo feito. Agora, a próxima coisa que a gente precisa, a gente precisa começar a automatizar isso e fazer o sistema de centrífuga pra isso funcionar. A gente tem uma centrífuga aqui que a gente já usou. Esse wax aqui é uma coisa que a gente precisa guardar. Mas essa centrífuga aqui é a centrífuga elétrica, né? É a segunda tira. Eu vou fazer uma mais forte que essa aqui. Na real, a gente tem um monte de combo aqui pra processar nessa centrífuga também. A ideia é processar tudo que sai das abelhas automático e jogar tudo isso direto pro sistema principal. O que eu preciso é começar a definir qual bloco cada abelha usa pra produzir. Como é o caso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, essas abelhinhas aqui, elas usam o... O dracone. O dragon egg. Beleza. Aqui, usando bloco de netherite. Ok. Mas que nem essa aqui, usa bloco de quartz. Não coloquei ainda. Então a gente vai começar a colocar os blocos certinho pra cada uma delas. Então eu coloco um bloco de quartz aqui. Essa aqui eu vou começar a produzir. A de ametista. A gente tem que dar uma olhada. A gente pega aqui, ó. Ametiste B. A gente aperta um... Pra quem não sabe, a gente aperta um U aqui. Ela mostra o que ela produz e mostra a flor. No caso aqui, ela usa bloco de ametista também. Então a gente pega um bloco de ametista. Coloca aqui dentro. E a gente tem que fazer isso pra todas as abelhas. Obsidian deve ser um bloco de obsidian. Não, um bloco de obsidian. Então a gente pega um bloco de obsidian. Coloca aqui dentro. A de ouro deve ser um bloco de ouro. De diamante. Bloco de diamante. A de esmeralda. Bloco de esmeralda. A de redstone e a tocha. Então já tá aqui. Aqui já tá feito. As de... A dos mods do Aldemod tá ok também. A última aqui precisa de glowstone. Que usa um bloco de glowstone realmente. Que eu já dei uma olhada também. Então isso tudo aqui. Importantíssimo. Ahn... Coisas importantes. Como vai sair muito mel desse sistema. É importante eu particionar um... Se eu não for querer colocar no drawer. Eu vou particionar um HD pra colocar mel e... Garrafinha de mel. Porque senão vai avacalhar meu sistema se começar a espalhar em todos os HDs. No vídeo que a gente mexeu com o laser. A gente fez um monte de HD desse aqui ó. Que é o HD de 256. Vamos particionar um deles. Pra quem não sabe como é que funciona pra particionar HD do applied. A gente precisa fazer um... Como é que chama a mesa? Essa aqui ó. O cell workbench. Vamos lá fazer uma dessa. Ok. A gente deixa em algum lugar aqui. Tranquilaço. A gente coloca o HD que a gente quer particionar. E a gente pega os itens que a gente quer colocar aqui dentro. Então no caso aqui a gente vai pôr o mel, a honeybottle e a honeycomb. Que são os itens que vai ter mais volume aqui. Inclusive vou aproveitar e colocar o wax. Que o wax é uma outra coisa que vai precisar bastante. E onde que a gente vai jogar esse negócio? A gente vai ter que pegar esse HD e jogar em um desses coisas aqui. Que vai ter prioridade mais alta. A gente põe prioridade mais alta e joga isso aqui. Então tudo que a gente quer particionar agora. A gente vai começar a jogar aqui. Então vou ter um HD dedicado de 256 mil só pra mel. Pra não dar bisil. Entendeu? Então é isso. A gente não vai precisar se preocupar com isso por enquanto. Agora as abelhas vão começar a produzir. Eu deixei aqui embaixo já aberto o acesso a todos os beehives, né? Então a gente vai ter que começar a conectar tudo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar o Xnet nisso tudo aqui. Outra coisa importante. A gente vai ter que passar um esquema. A gente vai ter que fazer o mesmo esquema que eu fiz lá embaixo. Eu vou ter que colocar um Drawer. Um Functional Drawer aqui. Pra fazer dois desse. Porque eu vou ter que colocar um de garrafinha, cara. Eu vou ter que dar um Downgrade nele. Justamente pra ficar com um pack só. Senão a gente vai fazer muita garrafinha. Então a gente põe um Functional Drawer em algum lugar. Não importa muito onde é isso. Acho que eu vou deixar ele aqui assim. Vamos colocar a garrafinha aqui. Glass. Vamos colocar o Downgrade nele. Tá. A gente coloca a garrafinha aqui. Agora sim. Um Downgrade. Pega ele aqui. Vamos só travar por desencargo. Mas acho que nem precisa. E a gente precisa colocar nele um Export com Craft Upgrade. Do sistema aqui. De garrafinha. Ou seja. O meu sistema sempre vai deixar isso aqui cheio. Com garrafinha. Pra gente abastecer o... Todas as Beehives. E a gente vai usar o Xnet pra abastecer elas. Porque é mais fácil. Então vamos pegar mais coisas do Xnet aqui. Vamos lá fazer mais umas 20 dessa aqui. Deve ser o suficiente. Tem que colocar em todas as Hives. Tá. O importante é a gente colocar ele passando aqui do lado também. E agora a gente tem que conectar todo esse sistema. Então... Tem que passar um cabinho fazendo toda essa conexão aqui. Tá. Eu linkei todos os cabos do Xnet já em todas as Beehives. O problema é o seguinte. A Beehive tá ok. A gente já vai ter como abastecer e descarregar. Porém a gente não tem onde descarregar dela. Onde que a gente vai descarregar isso? A gente vai descarregar em algumas das Centrifugues. O ponto é... Pra fazer Centrifugue... A gente vai usar a Centrifugue mais bolada. Que é essa aqui. A Hitted. Que é a mais boladona. Pra isso... Vamos automatizar ela, né? Mais fácil. A gente tem que automatizar a básica. Hum... Tem que automatizar a Grindstone, velho. Grindstone. Vou automatizar esse cara aqui. Talvez a Grindstone dê bizil ainda. Não vai automatizar. Porque não vai ter slab de pedra. Eu vou ter que automatizar slab de pedra. Mas nada. Depois a gente automatiza... Hum... Essa aqui é mais fácil pro mecanismo. Porque eu já tenho as coisas automáticas. Aí a gente automatiza esta aqui. A gente vai precisar desse upgrade bloc. Uh... A gente precisa automatizar isso. Ops. A gente vai automatizar isso. Aí a gente vai automatizar o bloco do Favo. Aí a gente vai automatizar... Hum... O bloco do Ox. Aí a gente vai automatizar o bloco de cobre. Hum... Não sei se tem bloco de cobre. Copper. Hum... Tem. O bloco de cobre já tem. Então... Esse aqui não precisa mais. Aí a gente precisa automatizar... Hum... É isso. Ela mesmo. Pronto. Pá. Aproveitando que a gente automatizou esse cara aqui. É importante a gente automatizar alguns upgrades do... Do mod das abelhas. Que são... Be upgrade. O upgrade de speed. Eu não sei se eu tenho relógio automatizado no sistema. Não. Relógio não. Vamos automatizar o seu relógio. Finalmente. Relógio. Hum... A gente vai automatizar o upgrade de baby. Também. Ok. Uhum. E... Depois a gente vai automatizar esse upgrade de... Eu já vou deixar automático isso. Mas eu não tenho recurso pra fazer isso, né? Mas a gente faz isso. E esse upgrade de produtividade com certeza vai ser um que a gente vai automatizar. Pra isso eu vou precisar automatizar o mel também. Beleza. Então... Olha o tanto de coisa que a gente tá gastando pra automatizar as coisas das abelhas, véi. Tudo bem. Temos aí tudo que a gente precisa. Hum... Vamos mandar fazer no sistema aqui algumas centrifugues. Não, tem upgrade. Deixa esse upgrade aí por enquanto. A gente vai fazer... Cara... Ah, tem uma centrifugue aqui, ó. Vapo. Vamos mandar fazer mais quatro dessa aqui. Eu acho que quatro deve ser o suficiente por... Hum... Tá. Algum biz... Peraí, peraí, peraí. Eu sou burro, né, mano? Eu acho que eu não automatizei o upgrade. É, burro pra caramba, né, mano? Tá. Isso aqui eu preciso acertar. Porque esse aqui não pode ser esse native egg. Tem que ser um egg de dragão normal. Ótimo. Ele não funciona. Ou seja... Pá, pá, pá. Como é que eu faço um ovo inativo de dragão? Dragon egg. Hum... Ovo de dragão inativo. Tá de sacanagem, né, meu irmão? Tá bom. A gente não vai conseguir fazer isso inicialmente com essas centrifugues. A gente vai precisar trabalhar em cima dessa draconic chunk. Lembra que eu falei que era um negócio importante? A gente não tomava isso. Ah, beleza. Não tem problema. Vamos trabalhar, então. Essa receita aqui vai ficar meio meme por enquanto. Vamos esquecer ela por enquanto. Mas, importante, a gente fazer essa aqui, ó. Porque essa aqui a gente realmente esqueceu. E pra isso a gente precisa automatizar também. E tem frame. Pronto. Ok. Vamos trabalhar com a centrifugue da outra, né? Centrifugue. A gente vai trabalhar com essa aqui. Eu acredito que quatro sejam o suficiente pra isso. E eu achando que o ovo de dragão ia finalmente ter uma utilidade, né, mano? Como sou inocente. Tá, vamos colocar essas coisas aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Embaixo desses caras é importante a gente ligar no sistema da X-Net também. Provavelmente a gente vai ter que colocar o negócio pra deixar mais bonitinho, né? Porque esse bagulho é horroroso. Então a gente faz o seguinte. É X-Net aqui. A gente pega esse bloco. Deixa mais bonitinho aqui. Beleza. Onde que a gente vai conectar? Eu acho que o lugar mais fácil pra conectar é justamente nesse cabo aqui, ó. Então a gente pode passar daqui. Tá tudo conectado no sistema. Última coisa que a gente precisa. A gente precisa de uma entrada pro sistema do Applied. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e substituir esse cara aqui por um desse. A gente vai colocar aqui um... Nossa, mano. Apertado, né, velho? Precisa? Precisava sentar apertado? Não, mas vamos colocar apertado mesmo. Não, não dá nada. Vamos colocar aqui um import e quatro acceleration card. E os quatro acceleration card aqui. Beleza. Isso aqui vai importar todo o meu sistema. Tranquilo. Isso aqui, óbvio, a gente vai usar de novo e a gente vai conectar por aqui. O que é mais complicado agora? Primeiro de tudo, vamos fazer... Primeiro de tudo que a gente vai fazer, vamos colocar energia em todos os centrifuges. Ok. Segundo ponto. A gente vai fazer uma saída de itens, que é das beehives. Então, eu vou chamar de beehive. O que isso aqui vai fazer, basicamente? A gente vai ter que colocar... É... Beehive output. Melhor de colocar output pra gente saber o que que é. Isso aqui vai fazer a gente tirar todos os itens da beehive e jogar nas centrifuges. Então, vamos colocar um insertion aqui já, em todas as centrifuges. E eu acho que eu vou colocar um station com prioridade. Então, a gente vai ter prioridade 4, 3, 2 e 1. Qual que vai entrar primeiro? Não faço a menor ideia, mas eu espero que elas tenham um sistema de prioridadezinha aí bolado. Tá ligado? Ok. E o que que a gente vai fazer? A gente vai mandar drenar tudo. Stack. Order. E é isso. A gente vai tirar tudo das beehives. Hum... E jogar na centrifuge. Na verdade, não. A gente vai tirar tudo da beehive. Só que a gente vai ter que jogar no baú primeiro. Aqui, a gente vai ter uma blacklist, na verdade. De honey. E... Isso. Então, em todas elas aqui, vai ter uma blacklist com esses dois itens aqui. Porque senão, vai ficar jogando esse mel, que não é o mel que eu quero fazer. Então, eu não quero gastar o processamento da minha centrifuge nesse mel aqui, na honeycomb padrão do vanilla. Porque a honeycomb padrão do vanilla, eu uso ela do jeito que tá. Acho que ele não tá jogando nenhuma aqui, não. E a gente coloca um sistema de insertion nesse cara aqui. Com a prioridade de 10. Pra isso e isso. Como whitelist. Não, ele não é blacklist. Vai ser whitelist só pra esses itens. Que vai ser no barrel, que é justamente aqui. Ou seja, vai jogar tudo pra cá e vai voltar pro sistema automático. Agora a gente pode copiar esse sport aqui. E colocar ele em todas os nossos beehives. Ok. Agora, a partir de agora, deve estar tudo saindo automático e jogando pra centrífugas. Deixa eu dar uma olhada. Olha lá que belezinha. É isso. Então, tá tudo saindo aí. Não tá muito rápido, mas a gente vai ter que dar um jeito de acelerar. Se as centrífugas são meio lentas, eu espero que as outras sejam mais rápidas. Mas eu acho que isso aqui vai dar conta. Pra acelerar as centrífugas, a gente vai pegar o quê? Esse upgrade aqui, ó. Esse upgrade aqui dá pra colocar na centrífuga. Então, a gente coloca nelas. Eu vou precisar de mais... São um oito, dezesseis, quatorze. A gente coloca aqui e aqui. A gente vai ter uma agilidade maior aí no esquema. Ok. Vamos setar uma outra saída aqui agora. Que a gente vai tirar os itens... Ahn... Centrif... Centrifug... Out. Isso aqui, basicamente, vai tirar os itens das centrífugas e jogar isso pra onde? Pro nosso barril aqui. E o terceiro sistema de itens que a gente vai precisar, a gente vai pôr Beehive in. E o que que é isso que a gente vai fazer? Aqui a gente vai entrar com... Ahn... Tá, aqui não. A gente vai entrar... A gente vai tirar isso aqui. Exportar aqui. Que vai exportar os frasquinhos. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Depois a gente exporta. Primeiro vamos setar. Como que a gente vai setar? A gente vai setar aqui. Ahn... Entrada... E pôr 16. Por que 16? 16 nada. Acho que dá pra colar. Pra gente não ficar juntando um monte de frasquinhos. Eu vou pôr 5 em cada uma. A gente copia isso e coloca em todas as hives isso. Por que isso? Porque aí ele vai manter pelo menos 5 frasquinhos em cada hive. E não vai ficar lotando. Porque senão vai encher de frasquinhos. Ele vai ter que fazer um monte de frasquinhos no sistema. E distribuir pelas hives. E os frasquinhos vão ficar parados ali, entendeu? Então quanto menos a gente tiver. Um 5 é o suficiente. Daria pra deixar um só. Mas eu deixo 5 por segurança. Aí sim a gente tira daqui. Daqui que a gente precisa tirar. Extraction, stack. Cara, aqui na verdade pode ser single e first mesmo. Porque é um slot só. E teoricamente agora o sistema inteiro tá funcionando. Lógico que ela vai demorar um pouquinho pra colocar frasquinhos em tudo. Mas a princípio ela vai encher todas as hives que não tem frasquinhos com frasquinhos. Eu acho que tá dando certo, pessoal. Tá saindo tudo aqui. Mano, eu tenho bastante coisa pra processar de Ancient Combi. Porque é o que mais produziu. Ó, 5 frasquinhos. Nossa, tem um monte de unobitênio também. O lance de unobitênio vibrando em Aldemod. A gente tem que tomar cuidado porque isso aqui produz nugget. Então eu vou jogar nugget pro meu sistema. Depois eu tenho que gerenciar isso. Outra coisa que eu vi, que é de ouro. Ela processa em gold dust. Então a gente tem que processar esse gold dust depois também. Não sei como é que eu vou lidar com isso. Talvez eu jogue esse gold dust pro meu outro sistema. Pra ele processar e voltar. Eu não sei. Aí eu tenho que ver como é que vai ser também. As outras... Os outros esquemas aí. A Netherite eu sei que ela vira Ancient Debris. O AX tá indo pro HD. A Metis tá, acho que vai ser tranquilo. O que falta mesmo é eu pegar agora e começar a colocar os upgrades. Nessas hives aqui. O que que eu vou colocar de upgrade? Pelo menos um upgrade de reprodução em cada uma delas. Então a gente vai colocar um... Aquele upgrade de reprodução que a gente fez. E os outros a gente vai deixar esse upgrade aqui de velocidade. Vai ser um de reprodução. Dois desse aqui de speed. E depois vai ser um de produção. Que é o upgrade que vai sair depois que a gente conseguir processar todas essas Draconic Comb. Então deixa eu colocar esses upgrades todos. Funcionou, cara. É tipo... Tá dando bem tranquilo. Acho que uma centrifugue só se bobear era o suficiente, tá ligado? Ela tava tudo carregada porque minhas... As minhas hives estavam cheias, né? Então agora tá bem de boas. Coloquei os upgrades em todas também. Deixando um slot pra cada uma. Só essas aqui que já tem cinco abelhas, eu não coloquei upgrade de reprodução. Porque não faz sentido. Porque elas já tem, elas já estão cheias, né? Mas todas as outras tem upgrade de reprodução. E eu espero que em breve comece a sair mais abelhinhas aí, né? O que eu posso fazer agora, se a gente ver, com tudo que a gente reprocessou do negócio, a gente tem dois caminhos aqui. Ou a gente pode fazer os ovos pra fazer as centrífugas, mas as centrífugas são tranquilas. Então o que a gente pode fazer é esse upgrade aqui. A gente tem um total de 12, 13 hives. Eu não sei se eu consigo fazer 13 desse cara. Ah, faltam... faltam 102, cara. Dá pra fazer metade. Então a gente consegue fazer 6 desse aqui. 7, na verdade. Uhum. 7 a gente faz. Com 7 desse, a gente já pode começar a dar upgrade, melhorias, nas hives que a gente precisa mais de produção. A primeira de todas, claramente, vai ser a de essa aqui. Porque essa é importantíssima, né? A gente precisa desse cara pra fazer. Netherite é sempre bom. A gente precisa também, aqui nas de Aldemodium, Vibranium, Noctenium. Eu vou colocar as outras duas últimas em Esmeralda e Diamante. Porque são os recursos que a gente sempre vai precisar. Se a gente começar a ter uma sobrecarga aí, vai ser mais complicado a situação. Então beleza. Tá com os devidos upgrades. Talvez eu nem coloque nas outras, na real. Mas tá aí. Tem aquele ponto específico que tá gerando... Acho que se a gente olhar Dust aqui... O Diamante, eu sei que já é Diamante. A de Esmeralda, acho que ela já é Esmeralda mesmo. Mas a de Ouro, ela gera Dust. Então a gente tem que processar essa Dust. A de Obsidian, ela gera Dust também. Essa Dust aqui. Cara, eu não sei qual Dust, mas eu acho que... Putz. Eu acho que deve ser essa Dust do Create aqui. Deixa eu dar uma olhada. Como é que a gente faz pra transformar isso em Obsidian? Ah, não é possível... Ah tá, eu preciso jogar numa Crushing Table. Então, a gente faz Obsidian. Tá, eu acho que... Não precisa fazer isso automático, cara. Acho que não tem necessidade não. Acho que é bom deixar Dust mesmo. Outra coisa que a gente tem que ter um cuidado é a Metista. A Metista vai começar a acumular bastante... Vai acumular bastante no sistema. Então eu acho que eu vou começar... Eu vou usar o HD particionado. Já que ele é gigantesco, pra Metista também. Porque eu acho que ele não vai encher. Então... Vamos aproveitar a partição desse HD. Vamos colocar a Metista no rolê também. Joga pra cá. Ah, mas o Fax, o que tá no sistema, tá no sistema. Sim, galera. O que tá no sistema, tá no sistema e vai ficar no sistema. Aquela pouca quantidade de ametista, pouca quantidade de mel e... Frasquinho de mel, não tem problema. Isso vai ficar no sistema. O ouro, cara... Eu não sei se eu boto pra processar já automático. Eu tava fazendo um esquema aqui. Que a gente consegue transferir... Ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer outro barrel. Aqui. E eu faço um sistema ao contrário desse aqui. Atualmente, a gente colocou... A gente fez um esquema aqui de... Importar algumas coisas de um sistema pro outro. Então ele faz o... A transferência de um pro outro. Eu uso esse outro baú pra fazer a transferência ao contrário. Então, a gente pode pegar um cabo aqui. Isso aqui. Pegar um importer... Do sistema do Xnet. Do Xnet, não. Do... Refined. Acho que talvez eu não precise nem de upgrade pra isso. Por enquanto, como é um item só, a gente pode colocar isso aqui aqui. Aí ele vai jogar toda essa gold dust pra esse sistema aqui. E se eu não me engano... Essa gold dust deve estar sendo processada automaticamente. Ela já vai cair aqui, já vai ser processada e vai jogar de volta pra lá. Então eu não preciso mais se preocupar, fica automatizado. E a gente não tem esse problema por aí. Deixa eu pegar e fazer Capacity Card. Só pra gente garantir que a gente vai ter mais espaço pra isso. Então... Basic Card. Fazer dois. A gente faz dois Capacity Card já. Então a gente vai ter todos esses slots livres. Só Obsidian mesmo, cara. Mas Obsidian, eu acho que... Eu tenho que confirmar se é Obsidian... Deixa eu pegar aqui. Obsidian... Se é essa Obsidian Combi... Ah, ela vira... Ah, ela vira Obsidian do Create mesmo. É isso. É Obsidian do Create mesmo. Então... Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa Obsidian que tá aqui. E vamos aproveitar o HD particionado também. Porque... Aí a chance de dar BZIL é menor. Ok? Então ela vai pro HD. Dedicado. E é isso. Agora sim, a gente tá com o sistema lacrado aí. Sem problema de overproduction. Eu vou ter que dar uma olhada. Porque pode ser que isso... Eu tenho medo dessas produções passivas. Porque, mano... Começa a produzir muita coisa. E a gente pode ter problema. Olha aí. Tá vendo? Não para as centrífugas. Então... A gente pode em algum momento... Começar a lotar o sistema. A gente tem que tomar cuidado com isso sim. Então eu tenho que ficar de olho... Nesses negócios nos próximos episódios aí. Pra ver se não vai ter problema. Mas por enquanto é tranquilo. Outra coisa que a gente sabe que vai dar problema... É... Esses caras aqui fazendo Nugget. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso. Mas por enquanto... Nugget não é algo que me assusta tanto. Principalmente dessa produção aqui. Porque não é uma produção gigantesca... De Nugget. E a gente pode transformar em manual... Depois que acumular um pouco. Mas em algum momento... Eu vou ter que jogar isso pra outro lugar... E transferir. O ideal era eu transferir esse Nugget... Direto lá pra o meu processamento... Que já existe. Que é aqui. Tá vendo? O site era jogar esses Nuggets direto aqui. Mas no ideal é eu não jogar por dentro do sistema. Eu vou fazer um sistema externo... Pra fazer isso. Porque se não... Eu nunca vou conseguir ter Nugget no sistema. Porque toda vez que ele pegar um Nugget... Ele vai jogar pra cá. Toda vez que ele virar um Nugget... Ele vai virar pra cá. Então... É legal ter um sistema externo pra fazer isso. Talvez o que eu vou fazer... É um sisteminha com... Pfff... Destruir meu negócio. Eu posso fazer um sistema com Ender Chest... Jogar o Ender Chest de lá pra cá... E daqui joga direto ali... E joga de volta pro sistema com uma barra. E quando eu craftar alguma coisa dentro do sistema... Ela fica dentro do sistema. Mas é isso. Mas por enquanto é isso. Estamos com a produção... A tona aqui das abelhinhas. Assim que produz... Lembrando galera... É que existe a parte de genética dessas abelhas também... Que eu não explorei ainda. Em breve... Eu pretendo fazer um vídeo. Não vai ser o próximo. Mas a gente vai explorar mais essa parte de genética. E talvez também... Se eu achar alguma coisa interessante... Agora que a gente já tem o conhecimento das abelhas... A gente vai expandir essa produção. Lembrando que a gente ainda tem dois caras desse livre. E a gente tem o outro lado pra fazer. Tirando que a gente tem esse espaço aqui... Pra expandir toda essa produção. Pessoal... Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Se você gostou como sempre... Se quer deixar o like... Se não se quer compartilhar... Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! Fui!